Eu comecei a criar o Senepul faz sete anos e de sete anos pra cá a gente começou a desenvolver a nossa marca, criando, vai daqui, vai dali e hoje é uma realidade aqui na nossa região, na Alta Noroeste. Tudo na Estança Germana, aqui em Clementina, muito próximo, né? É uma raça apaixonante, eu comecei devagarzinho, com duas cabeças, foi indo, foi indo e hoje nós temos 110 exemplares e uma boa parte dela vai estar na Expo esse ano pra gente comercializar. Faz seis anos que a gente coloca o gado lá, começamos devagarzinho, começamos até com alguns parceiros na época, porque a gente não tinha tantas cabeças assim pra poder colocar. E chamamos companhias de Uberlândia, o Gustavo, o Ricardo e colocamos ali algumas exemplares. E isso foi dando resultado. Todo ano a raça foi crescendo, crescendo, crescendo e esse ano nós chegamos no ápice. Então esse ano nós estamos preparados pra fazer, pra apresentar pra nossa região, para os criadores aqui da nossa região, a nossa marca. Nós fomos desenvolvendo com muito carinho, com muita dedicação, procurando a mais alta tecnologia, né? Pra que nós pudéssemos chegar esse ano com gado de ponta, assim, com aquilo que há de melhor da Estância do Irmã. Aquilo que há de melhor da raça, sim, Senepol. Então nós vamos estar apresentando pra todos aqueles que gostam, que têm paixão pelo gado Nelore, pra fazer grandes cruzamentos com o Senepol, é uma marca aconselhável, né? Porque o Senepol, você sabe disso. O Senepol é um gado que adapta bem a nossa região, em especial aqui a nossa região. Um gado oriundo da África, desenvolvido na Inglaterra, depois vem pro Uruguai, depois vem pro Brasil. É uma raça que se encontra no Brasil há 15 anos. Hoje nós temos pouco mais de 60 mil exemplares registrados na nossa associação. Você abate um Nelore hoje com 36 meses, 3 anos e meio. Você abate um Senepol com 24 meses. Então o fazendeiro que pensa na produtividade, que pensa em ganho real, ele tá indo pro Senepol. Em especial aqueles que têm a sua vaca da Nelore, hoje a grande procura no mercado é o touro Senepol, que é um cruzamento industrial. Vocês podem e vão ter a oportunidade de conhecer os exemplares fruto de um touro Senepol, uma vaca Nelore. E é a grande atração da nossa região. Hoje nós não temos touro pra abastecer todos os pedidos que tem no mercado. Tem muitos pedidos e pouca demanda. Mas nós estamos trabalhando pra atender essa demanda. Claro, devagar e tal, porque também nós não queremos ter grande quantidade. Nós somos de qualidade. Touro de qualidade, matriz de qualidade. E esse ano nós vamos trabalhar todos esses anos, como eu já te disse, pra fazer esse shopping rural. Nós vamos vender embriões das nossas matrizes. Vamos vender matrizes também, porque nós também queremos renovar a raça. Nós queremos melhorar a genética. Então nós vamos ter também touro Senepol e vamos ter sêmen dos nossos touros à disposição dos criadores que quiserem fazer o investimento em fertilização em vidro. É de uma robustez, né? Você percebe que é um diferencial muito grande. É um gado de primeiríssima qualidade. Você vê umas fêmeas que dá, é coisa de louco. Quem tá no mercado, quem é criador de Nelore, de Red Anglos, do Brahma, vai ter a oportunidade de ver que é um gado diferente. E que tem ganhado aqui a nossa região. E essa raça vem crescendo muito na nossa região. E a gente tem orgulho, né? De poder ser o primeiro criador do Senepol aqui na nossa região. E tá sempre dizendo, olha, os criadores de Nelore, conheça o touro Senepol. Faça o seu cruzamento industrial e daqui a um ano você me diga pra mim qual foi a sua experiência. A nossa experiência foi simplesmente fantástica. Fruto desse cruzamento industrial que hoje tá em Goiás, tá no Mato Grosso e aqui na nossa região. É uma carne diferenciada, é uma carne mais macia, tem um teor de marmore muito fantástico. Porque nós queremos saber a qualidade da carne na mesa do consumidor. E é isso que nós trabalhamos. Pra dar uma boa qualidade, pra que o consumidor possa ficar satisfeito com esse produto. A nossa marca é Chinelo Senepol. Chin, Chinelo Senepol. E a gente vai aproveitar pra convidar a todos os criadores aqui da nossa região pra se fazer presente na exposição. Visitar o nosso estante e visitar o nosso pavilhão. Que nós vamos fazer o primeiro shopping rural. Nosso shopping é Chin, Chinelo Senepol. E vai estar à disposição dos criadores aqui da nossa região. E o criador vai ter a oportunidade de conhecer como é feito o Chin. Desde o Bezerrinho, desde o cruzamento industrial, desde as nossas matrizes. Estão ali no pavilhão Juquinha Maia, onde estivemos todos os anos. E esse ano vamos estar no mesmo local, porém com uma decoração diferenciada. Porque esse ano vai ser um shopping que nós vamos estar fazendo ali no pavilhão Juquinha Maia. À disposição de todos os criadores aqui da nossa região.